Estrada de Iguape, a Matas dos Dois Lados, é um ônibus municipal, estamos indo em direção ao lugar de embarque para ir para a ilha da Jureia, o bairro da Barra. Rio de Iguape, próximo à Jureia. Praia da Jureia, uma praia que tem 18 quilômetros, é uma ilha de Iguape. Meu nome é Letícia, eu sou pessoa com deficiência física, eu tenho miastenia graves e muitas vezes preciso usar a bengala para andar. Viajar sozinha, sendo mulher, você recebe uma punição. Vivemos em uma sociedade que procura ser agradável ao homem, é uma sociedade patriarcal. Então, o homem, com privilégio, tem maior poder, está presente na maior parte dos cargos de poder, tem maior liberdade, maior autoridade. Na prática, a mulher se encontra em uma posição social inferior, em geral, isso tem como consequência impacto no seu direito de ir e vir com segurança. Vamos dizer assim, é muito mais caro, mesmo a viagem aparentemente barata, como eu fiz, que eu paguei 50 reais a diária, mas viajar de ônibus, é assim, 70 reais pra ir. Eu paguei, eu paguei 140 reais pra sair da minha cidade até Iguape e meio que o mesmo preço pra voltar, uns 300 reais aí só de transporte rodoviário. E lá eu paguei em torno de uns 235 reais, pousada em Iguape. Então, ficou aí uns 500 e poucos reais e também gastei com alimentação lá, que é um pouquinho mais cara, porque é na ilha e tal. Então, eu passei uns perrengues, foi caro, não é uma viagem muito barata, eu gostaria que São Paulo tivesse permanecido com os trens, de uma cidade pra outra e teria saído muito mais barato, mas isso é um passado enterrado e teria condições de renascer, porque boa parte das estruturas de trem e estações existem, mas a mulher vai ter uma razoável segurança, ela não pode ficar muitas vezes se expor a uma carona ou combinar de ficar numa casa de alguém desconhecido, como existem alguns sites que fazem hospedagens de graça, né, você fica na casa de alguém e existem alguns sites assim, igual o Crush Surfing, né, que tem algum aspecto de segurança e tal, mas, enfim. Claro que em uma pousada você também pode ter problemas de segurança, ser roubado e tal, pode, pode, né, mas, digamos assim, a tendência é que você tenha um mínimo um pouco maior de segurança, né, mesmo que seja de uma maneira um pouco ilusória, né. Então é isso, eu passei um pouco de perrengues, né, o bom de você viajar sozinha é que você testa o quanto que você é capaz de cuidar de você mesma, mas não é uma viagem relaxante viajar sozinha, você paga mais caro por ser uma mulher que está viajando sozinha, você não é um cara que pode sair aí numa boa, aí a qualquer lugar, assim, viajando com deficiência física, limitações físicas, também sai mais caro porque eventualmente você vai ter que pegar um Uber, embora lá na Jureia, em Guap, eu não usei Uber, principalmente na Jureia porque a Tim não pegava lá, né, e embora tinha Wi-Fi na pousada, a Tim não tinha, e eu acho que não tinha esse tipo de serviço realmente lá em Guap ou lá na Jureia, principalmente, né. Mas pra voltar, na São Carlos eu usei, né, o Uber, então se eu tivesse com algum lugar que tivesse necessidade de Uber, eu fosse uma cidade maior, provavelmente eu ia usar, pela minha limitação física, né, então a pessoa que tem limitação física vai gastar um pouco mais, pode gastar mais, a mulher pode gastar mais, é claro que a mulher pode viajar como ela quiser, de carona, se expor a isso, pode, nós sabemos de casos reais de pessoas que fazem isso aqui no Brasil mesmo, embora não seja muito comum, e não é recomendável, né, mas eu gostaria de comentar isso. E pra ser perrengue, gente, assim, viajar sozinha não é uma coisa relaxante, destaco novamente, porque você tem que ampliar a sua atenção e autocuidado, você não consegue relaxar totalmente num lugar que você não conhece, mesmo estando em uma pousada, eu pelo menos não consegui, eu sou uma pessoa um pouco tensa, né, e lá a minha atenção aumentou, não consegui meditar lá, eu sou uma pessoa que medita, desde que eu voltei da Jureia e estive da Jureia, não consegui meditar uma vez, porque acho que a minha mente ainda tá pensando muito nesse percurso, né, nessa aventura que eu fiz, né, mas foi ótimo conhecer Jureia, e certamente, tendo condições favoráveis, eu gostaria de voltar lá, mas é isso, gente, viajar sozinha pode ser bastante cansativo, custoso, financeiramente, eu gostaria de viajar mais, eu acho que é uma coisa que fortalece a gente em certos aspectos, tá, embora no final da viagem eu tive que ser carregada de cadeiras de rodas lá no metrô, né, porque as forças acabaram mesmo, mas quando eu voltei em São Carlos, no dia seguinte eu já tava boa, assim, melhor força física, eu saí de Begala aqui em São Carlos, já no dia seguinte, quando eu voltei, prender ônibus urbano aqui, subir e vestir, então, assim, a minha força física voltou, porque eu tava num lugar onde eu conheço, onde eu moro, onde eu, enfim, eu me sinto em casa, né, onde eu conheço bem, diferente de estar em São Paulo, diferente de estar em Guap, né, que é um lugar bem desconhecido, então é isso, gente. Tomei perrengues, tomei muita insolação, não me colentei, tive problema de herpes labial, porque caiu a imunidade, menstruei lá, mas era o período dos meus dias de férias, me calhou de estar junto aí com o meu cinto menstrual, eu não queria perder a viagem, mesmo uma meteorologia dizendo que ia chover a maior parte dos dias, eu fui mesmo assim aproveitando a chuva, aproveitando a chuva com o capa de chuva, ir pra praia também, é, requer levar a capa de chuva, se você tem deficiência física, porque caiu com a cebola, eu vou guardar, eu vou guardar a chuva numa praia, com vento e chuva, vai destruir o seu guarda-chuva em primeiro lugar, então a capa é mais adequada, é, então é isso, gente, obrigada pela atenção, e é só.